pessoal bom dia gente eu fiz o vídeo sobre o ataque da abelhinha arapuá e fiquei de atualizar todo dia para mostrar em quanto tempo elas iriam devorar os grãos de feijão né então eu é seu segundo vídeo eu não a gente não vou colocar todo dia para não ficar muito cansativo né mas então esse é o segundo dia eu vou gravar todos os dias mas só que não vou colocar todos os dias então aqui gente olha mostrar que bem de pertinho né então vocês se lembram que aqui que estava em albobreira eu mostrei esses detalhes né é que tem esses pés de feijão e até de milho seco aqui tem bananeira então mostrei esses detalhes pra todo mundo ver é onde realmente que estava então essa aqui é a vagem que eu fiquei de mostrar olha a lesão a lesão da vagem já está maior né tem duas abelhinhas ali duas abelhinhas aqui tem um outro inseto que também deve deve agir da mesma maneira né deve se alimentar também da do grão né lá dentro verdinho olhando aqui a gente estou vendo que elas estão quase rompendo a casca já estão chegando no no grão né no grão de feijão e aqui tem outro pelo jeito elas não comem só o grãozinho nelas é onde está molinho deve estar fácil para elas para ela se alimentar ela se alimentam também aqui ó aqui tem várias ali eu fico em dúvida se está dando pra ver ou não por causa do sol aqui ó tem várias ali elas não estão na vagem elas estão ainda na haste né não deve ter também alguma substância que atrativa para elas então pessoal hoje é o segundo dia e eu tô vendo aqui que elas já estão está aumentando né a lesão aqui o ataque está aumentando então todo dia eu vou fazer uma gravação zinha dessa para mostrar pra vocês gente outra coisa só porque eu falei que abobreira não queria produzir né acho que foi nesse mesmo vídeo disse que não queria produzir aqui ó tem uma abobrinha aqui com flor flor ó tá cheio de insetos né polinizadores e então essa aqui é a fêmea né abobrinha fêmea que está sendo é fecundada né tá sendo é polinizada fecundada não polinizada é através da dos insetos então aqui pertinho tem formacho formacho os insetos passam daqui pra lá e e vamos ver se vai se eu vou ter sucesso dessa vez porque até agora ela ela chega nesse ponto assim gente quando chega quando eu vou ver dali uns dias é ela já murchou já tá amarelinha já tá às vezes até já caiu então não tenho tido resultado algum olhando aqui eu tô vendo outra flor que também está em flor está no mesmo praticamente na mesma idade né que aquela lá ali ó bem ali onde tá aquela flor ali é um ovário né ela se chama ovário antes dela ser fecundada ela se chama ovário e pertinho né ali outra flor macho masculina então abelhas né tô vendo abelhas tô vendo vários outros insetos ali é que estão fazendo o trabalho de polinização então não tem desculpa que não tem insetos estão voando por aqui todo então não vou poder dizer que a não tinha inseto é por isso que ela não está conseguindo produzir não inseto tem então vou esperar mais um pouquinho né vou ver eu vou atualizando vocês também vamos ver se se eu vou ter resultado dessa vez ou não gente só é isso que eu queria mostrar o vídeo curtinho mesmo é fiquem todos com deus até o próximo vídeo tchau